O terceiro lugar do Globo de Ouro mostra que o amor está com tudo, até mesmo com o poder. É, o amor e o poder. Rosana. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do ar. Eu saio dos teus olhos, se eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz, me levam além. Aqui nesse lugar, então a rainha ou o rei, a uma mulher e um homem, trocando sonhos, fora da lei. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz, me levam além. Tão perto das lendas, tão longe do fim. Afim de dividir no ponto do prazer, o amor e o poder. A música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do ar. Tão perto das lendas, tão longe do fim. A fim de dividir no fundo do prazer, o amor e o poder. Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afem de dividir Todo mundo do prazer Do amor e do poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afem de dividir Tão longe do prazer Do amor e do poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afem de dividir Tão longe do prazer Do amor e do poder Tão longe do fim Tão longe do fim Você me mantém Tão longe do fim Tão longe do fim Obrigado.